A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente Toma, 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 toma Caralho Uma outra de caralho Isso será escarar Eu tenho 45 segundos, eu tenho que salvar todo esse mundo Mas o tempo ele é ligeiro, ele é rasteiro, ele ultrapassa Às vezes no tempo eu sinto que eu sou a caça Sou a predadora, eu não sou a caçadora Se eu sou nessa batalha, a pessoa vaciladora É porque em algum momento eu já me senti em defesa E daí eu entendi que eu tinha que colocar ele na mesa E tá que eu peguei toda minha lança Eu tive que ser adulta quando era criança Eu não tive infância, só tive perseverança Então tudo que eu falo tem a relevância Eu tenho alto relevo, mas eu nem sei letra ele Quando eu faço isso é uma coração em freestyle É tudo na hora, eu rimo em cada detalhe E quando eu rimo meu inimigo não sente o baque e ele breca Eu achei que eu ia tropeçar quando em volta eu vi os olhares Eu não breco e não capoto, pois eu tô voando nos ares Acho que você não entendeu os lugares Eu mantive o meu conteúdo, realmente eu era indefeso Só que meu microfone foi meu escudo Aí minha parceira, mano, sabe que eu esbanjo Você foi criança adulta, nessa parada eu manjo Por isso que aqui, nessa parada eu manjo Ouvi vários menores em ser mais maduro do que os marmanjo E você sabe bem, a que foi de indefesa Realmente eu concordo, na minha frente cê é presa Acho que cê não foi inteligente 40 segundos pra você salvar o mundo Não quero salvar o mundo, tira a família da lama o suficiente Enquanto houver o tempo, 145 segundos Eu só quero viajar no tempo Ou viajar no tempo, tô viajando no espaço Eu falei que eu tava nos ares Até porque meu tempo eu faço Como se eu fosse cronos Fechou Aí, dois ciclos, mano, eu falei Sem maldade Marulho, quem gostou das imagens de Vick Vick? Marulho, quem gostou das imagens de Okai? Tá bom Jurados em 3, 2, 1 Okai 1 a 0 e tudo que vai Então vamos, carai E aí, Géada? Somos apaixonados Respeitam Só quem passou o poder não me desculpa Você tem que matar ela no beat de Love Song O que vocês querem ver? Você tem que devastar ele no beat de Love Song A plateia quer o quê? SACRE! E aí, Géada? E mais em 3, 2, 1 Eu falei que eu sou tronos e Você só metiu Tá com a perda da crônica Aqui na Econicril Até porque desde criança Eu tive a minha esperança Mas tive que ser bom e viu Acho que eu não fui viu E nem voraz Mas eu fui capaz Como se eu fosse sagaz Como se eu fosse sagaz ou feroz Não importa, minha voz Sempre traz O que nós diria E o que nós tem É satisfaz Já é o suficiente Falei sobre a família Tira ela da lama Não cair na armadilha Não falo sobre grana Não falo sobre fama Falo sobre ter garra Falo sobre ter gana Isso às vezes escana Mas eu tive minha marra Pra fugir dessa guerra E eu sei que isso amarra A sua mente Até porque você se encerra Você era criança Mas agora tá Itaquera E se você tá aqui Vai ter que entender a trincheira Vai ter que aprender Que a guerra não é brincadeira Quando você tá na guerra Você não pode ser apenas uma criança Tem que ser a mulher guerreira Assim como minha mãe foi E hoje em dia eu tenho que lutar Pra eles dar um Tarsen Uou, uou, uou Essa é a história de um ano Que de Xababá Anão de Xababá Anão de Xababá E o anão de Xababou Jogou funk na planta O que vocês querem ver? Sangue Uou, 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 uou Eu tenho que ser Guerrideira Se fosse futebol Eu tinha que ser A artinheira E também tinha que estar na defesa Ou seja, da minha própria vida Às vezes tenho que ser goleira Você falou até de Com e Criu E na batalha Eu não tô por viu Eu faço todo dia A minha poesia Não é Johnny Kill Mas na minha vida Eu sou a diretoria Então pode colocar Todas as mãos pra cima Não é chama os moleques Todo mais que chama as mina Chama as mãos Pra bater demais de pé Pra mostrar Que a gente é um foguete Que não dá ré Chama, chama A chama é do fogo Chama, chama Eu faço eles de bobo Eu não quero ser uma pessoa Que vai tá na globo Mas pode anotar Tirar foto Marca meu rosto E pode postar nos stories Porque você vai ver Que é aqui que também pode Você é um cara bom Sou uma pessoa boa A gente quer tirar a família da lama E ter coroa A gente quer tirar a família da lama Pra sair da trincheira E poder ir pra cama Você falou até de gana Que a gente tem a garra Só que infelizmente Na guerra ganha quem tem a grana E eu Não quero que a grama do vizinho Sende mais verde Só quero um tempo Pra ficar tranquila De boa com a minha família Lendo livro numa rede Terceiro, terceiro, terceiro Temos jurados Três, dois, um Terceiro round Na casa sem andar Jogado Na moral, na moral, na moral Geral, geral, geral Geral, geral Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Caralho Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Caralho Caralho Já sai do caralho E se ela esplanda Bo 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 Fala, fala Imagina Três, dois, uma Minha ganha tem muito mais grana Eu tinha umas contas pra pagar Mas pra poder ter a fama Não precisei te pagar Sabe o porco eu vou te explicar Minha guerra é diferente Porque é que só ganha, quem não quer ganhar Quem quer ter paz, quer ter mais História pra contar, quer ter paz E o Ancestral, pra poder também errar Sei quem ser goleira ou artilheira Igual Marta, antes de ser guerreira Aprenda com a história Porque eu sou espartana Eu sou a pessoa que tem o ferro e que tem a gana Eu sou a sua inimiga, pronta pra briga Eu sou jogadora Marta, eu sou jogadora formiga Porque eu aguento o dobro do meu peso E na minha frente MC não vai sair lezo Você falou de gana e de grama e de cana Só que eu tenho a garra e você não tem a fama Não tenho a fama, beleza tá bom Já que você é formiga, hoje eu vim bygone Eu não quero a fama, eu falo o seu direito Doce, sete no seu peito, não é fama, é só respeito Você veio bygone, mas você não tem o dom Você MC criança, pra mim é só bucilão E na minha frente, você não tem a defesa Deixe com a fama, que eu viro mãe natureza Não, não, mas de natureza, conversa artificial Hoje eu te provo qual é a lei natural A lei natural Diz que os filhos e teão os pais Mas da onde eu vi, os pais que perderam sua paz O meu pai também perdeu a paz Porque ele tem a filha que ele não tem mais E sabe que aqui eu posso até profetizar Eu sou a própria filha que eu vim até ela adotar Você adota, pega aqui minha nota Você é uma filha boa, não seja uma morta Que sumiu perante a mata Eu entendi, na verdade eu, meu pai não queria com o ponto MC Ele nem queria que eu tivesse viva Mas sou uma pessoa que rima na batida Então, lembra que eu não sou uma criança Eu sou morta pra eles, porque sou apenas lembrança Que batalha cabulosa Sem maldade Vamos lá Pra um só ou uma só e com vontade Barulho, quem gostou das imãs de Okai Barulho, quem gostou das imãs de VickV Pela plateia, VickV girados, 3, 2, 1 VickV pra próxima fase, ou seja...